Olá, crianças, tudo bem com vocês? E aí, como passaram essa semana? Eu adorei essa semana porque eu estava pesquisando mais lugares sagrados e eu vi várias imagens de lugares que eu não conhecia e que eu achei super legais e trouxe algumas aqui para a gente ver na nossa aula de hoje. Mas antes da gente começar a nossa aula de hoje, vamos lembrar da semana passada? Na semana passada nós vimos lugares sagrados de matriz oriental. Nós vimos que mesmo no meio daquela confusão, daquela cidade super agitada, os lugares sagrados eram espaços de silêncio, de reflexão, de meditação, não é mesmo? Então, esses lugares sagrados orientais promovem essa sensação de paz e de bem-estar para os seus seguidores. Então, nós já vimos na primeira semana lugares sagrados ocidentais, nós vimos várias igrejas, vários templos. Nós vimos lugares sagrados orientais, alguns templos, né? Que nós vimos na aula passada e hoje nós vamos ver lugares sagrados de mais duas matrizes, africana e indígena, combinado? Para isso, eu vou pedir para você separar o seu material de anotação para nós começarmos a nossa aula de hoje, combinado? Eu espero você! Tchau! 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 E para nós começarmos a nossa conversa de hoje, nós vamos visitar um lugar sagrado junto com o pessoal lá da Assintec. Você já ouviu falar da Assintec? Assintec é um grupo super legal que existe aqui na cidade de Curitiba há mais de 40 anos. É a Associação Interreligiosa de Educação. O que será que quer dizer interreligiosa? Quer dizer que são vários líderes religiosos de mais de 20 religiões diferentes que se reúnem para conversar, para discutir e para ajudar nossos professores de ensino religioso a preparar as aulas para vocês. E nós vamos começar a nossa aula de hoje com uma visitinha em um dos lugares sagrados de um desses líderes religiosos da Assintec. Combinado? Então, presta atenção lá nesse vídeo. Música Hoje nós estamos no espaço sagrado Abassade Dandalunda. E nós queremos mostrar para vocês que estão nos vendo e vão nos ver. É uma parte da cultura, da religião, das religiões de matriz africana. Aqui nós temos, estamos numa chacra, né? Que é a sede do Abassá, onde que tudo é natureza. Tudo é natureza. E aqui o barracão, como a gente costuma falar nas religiões de matriz africana, porque outra região é templo, é igreja. No Candomblé é barracão. O barracão sagrado dos orixás. Então, vamos entrar aqui, vamos entrar aqui para ir conhecendo. E quem nos recebe, né? A mãe Norma, Norma da Oxum. Nós vamos entrar no barracão, propriamente dito, né mãe? E vamos conhecendo, vamos conhecendo aqui o interior. Aqui, vamos aqui mãe, vamos aqui primeiro. Eu vejo uma, eu vejo uma sala aqui. Aqui, quando a gente chega aqui, tem uma primeira sala aqui. O que que é essa sala aqui, mãe? Aqui é a sala onde eu jogo búzios, que eu faço jogo de búzios. Então, aqui é o meu espaço, dentro do barracão, direcionado aos consulentes, que aqui vem me procurar para um jogo, para uma orientação, para uma consulta. Então, aqui é a sala de jogo de búzios. Esse é o primeiro espaço. Então, esse aqui, cada pessoa que vem numa casa de cultura, de religião, de matriz africana, a mãe ou o pai de santos tem que saber o que que a pessoa tem, o que que a pessoa precisa. Então, nesse espaço aqui, são desvendados, né mãe? Tudo da pessoa, para depois a pessoa adentrar, propriamente dito, aqui para o barracão. Não só para o barracão, num dia de festa, num dia de saída, num dia de trabalho normal, numa gira, mas aquela pessoa também que quer ser um iniciado. Então, aqui é o espaço. Então, aqui é o templo. Aqui é a igreja das religiões de matriz africana. Então, nós vemos aqui uma construção, né? Uma construção no estilo, no estilo assim, simples, colonial, mostrando que a religião é natureza. É isso, mãe? É isso, meu velho. A nossa umbanda, o nosso candomblé, antigamente não tinha. Hoje isso é um luxo já, né? Porque antigamente os negros, os escravos, os índios tocavam aonde? No meio das matas. Era onde se podia se cultuar, porque não se podia, nós não tínhamos a liberdade que temos hoje. Então, antigamente era no meio da mata. Então, hoje, graças a Deus, nós temos o espaço físico para poder cultuar a nossa energia dos inquis e dos orixás, mas sempre dentro, buscando o mais possível da natureza. Vamos mostrar aqui o altar, o congá, como é chamado nas religiões. Então, aqui nós temos os santos das religiões africanas, mas nós temos também os santos de igreja católica. Mostrando ainda, não só o sincretismo que existiu e existe nas religiões, mas a origem também. E algumas associações que se faz entre um santo católico e um orixá. Não é isso, mãe? Então, o altar da nossa casa aqui, eu coloquei das duas formas. Podem ver que tem santos da igreja católica e tem os inquisos em orixá mesmo, na forma africana. Porque antigamente, os negros, para poderem cultuar o seu rito, o ritual, tinha que adorar a imagem católica para reverenciar o inquisos da nação. Então, e assim continuamos. E hoje é muito popular. Todo mundo associa o São Jorge com o Ogum, a Iemanjá com a Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora Aparecida, com a Mãe Oxum. Então, a gente agarrou e a cultura é essa. É esse... Se mantém, se mantém. Aqui, mãe, essa cadeira aqui. O que representa essa cadeira aqui para as religiões? Qual o símbolo que ela tem? A cadeira de braço é a cadeira onde se senta o Baba Lorixá e a Lorixá, o Tata de Inquice, a Mameto de Inquice. Nós, quando nascemos no orixá, nós nascemos humildes, nós nascemos sentando em esteiras, em decisas, depois passamos para o Apoti, que é os banquinhos. E com os nossos elevados anos, vamos ganhando os nossos cargos e passamos para a cadeira de braço. Então, essa é a cadeira do zelador, que no caso é a cadeira da dona da casa. Quando a dona da casa se vai, a cadeira se continua em reverência a quem é a matriarca. Daí a gente enfeita com um buquê de flores, um laço branco, para reverenciar a ancestralidade. Porque nós somos do quê? De reverenciar os ancestrais. Tudo começa aqui pelos atabaques. Pelos atabaques, pelos ogãs, pelos alabês. Como que chama na Angola, mãe? É, Tata de Ingoma, né? Alabê, Tata de Ingoma, Tata Cambuí, Tata Kivonda. Então, são os ogãs, né? E aqui é uma das partes principais do axé, porque é com a vibração do atabaque, é com o toque dos atabaques, que os inquices, que os orixás vibram, que a energia transforma, que a alegria transpassa por todo o ambiente e tudo acontece. E aí, você já tinha visto um desses lugares sagrados como esse que nós vimos no vídeo? Super legal, né? No vídeo, nós vimos um pouquinho do lugar sagrado do Candomblé. E ali, bem no comecinho do vídeo, ele falou como esse lugar sagrado se chama. Você prestou atenção? Qual nome ele usou? Isso mesmo, o lugar sagrado se chama Barracão. Vamos ler juntos o que é um barracão? Barracão de um Candomblé é o espaço onde são realizadas as festas públicas, também conhecido como Ileaxé. É o lugar sagrado para o povo do santo, onde acontecem as festas públicas e pode abrigar uma grande parte dos convidados. Então, é esse espaço que ele mostrou ali no vídeo pra gente, aquele espaço bem grande e amplo onde cabem todas as pessoas. Você deve ter reparado também que nesse lugar não havia cadeiras ou bancos como nós costumamos ver em outros lugares sagrados. Quando nós vemos imagens das igrejas, das sinagogas, existem cadeiras e bancos para as pessoas se sentarem. No caso do Candomblé, isso não acontece, porque não existe aquele período longo de palestra, de fala, como nós temos nas igrejas ocidentais ou nas religiões ocidentais. Lá é muito movimentado, as pessoas dançam muito, elas ouvem muita música, por isso esse espaço é mais amplo. No caso, nós temos outras religiões em que nós também não temos cadeiras ou bancos para as pessoas sentarem. No islamismo, que as pessoas se sentam e se ajoelham no chão. No budismo, que as pessoas se sentam no chão ou em almofadinhas. Então, são algumas configurações diferentes. E no caso do Candomblé, é porque é um espaço onde as pessoas se movimentam muito. Tanto que o momento do culto se chama gira. É aquele momento onde as pessoas dançam, onde elas rodam muito. Por isso, não pode ter cadeiras ou bancos, porque ia acabar atrapalhando essa movimentação. Mas na matriz africana, não é só o nome barracão que é utilizado. Nós temos alguns outros nomes também para estes espaços. Casa, terreiro, templo. Existem vários nomes diferentes, de acordo com aquela organização local. Então, é muito comum nós vermos a utilização de barracão, casa, terreiro, templo, centro. Vários nomes diferentes para estes espaços. Os espaços de Candomblé são mais do que um lugar de culto. Eles são lugares de cultura. Lugares de resistência. Nós já vimos em várias aulas aqui, como que essas religiões se formaram aqui no Brasil. Que os negros não podiam ter a sua cultura, a sua religiosidade. Então, o lugar sagrado de um bando de Candomblé, ele é mais do que um lugar sagrado. Ele é um espaço cultural. Um espaço de resistência. Um lugar onde as pessoas conseguem se reunir e manter viva a sua cultura, a sua identidade. E isso é muito importante para as pessoas que frequentam aquele espaço e também para nós enquanto sociedade. Para que nós possamos conhecer essa identidade, essas contribuições do povo que se reúne nesses lugares sagrados. Durante a pesquisa, eu encontrei várias frases de pessoas importantes da cultura negra. E uma frase me chamou muito a atenção e eu gostei bastante. Eu trouxe aqui para a gente ler juntos. Vamos ler juntos? O africano é conhecido por ser o protetor de seus irmãos. E é isso que eu sou. Espero que com isso volte mais equipado para fazer mudanças. Espero que um dia eu seja a mudança. Quem falou essa frase foi Marianne, lá da Nigéria. Então, o que isso tem de relação com o espaço sagrado, com o lugar sagrado de matriz africana? É um espaço de proteção. De proteção dos irmãos. De proteção da cultura. De proteção dessa religiosidade. Que durante muito tempo, a população tentou meio que apagar. As leis tentaram apagar. E que hoje essas pessoas conseguem se proteger e trazer então para que a gente também possa conhecer esses lugares. Que a gente possa conhecer essa cultura, essa religiosidade. E pensando nisso, nós vamos para a nossa reflexão de hoje. Eu vou te convidar para ler comigo o próximo slide, para nós refletirmos sobre o que está escrito lá. Ao conhecer diferentes lugares sagrados, naturais e construídos, percebemos que eles são muito importantes na construção da identidade da comunidade religiosa. Essa frase é muito importante. Então, eu vou pedir para você copiar no seu caderno. Combinado? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto